Hoje é quinta, 25 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A negociação com Matheus Martins, que estava praticamente sacramentada, teve problemas nas últimas horas e emperrou. E até mesmo o Botafogo pode desistir do negócio. Vou explicar como está a negociação para vocês. Além disso, o técnico Arthur Jorge falou sobre a partida de ontem e também o desempenho do Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir as falas do nosso treinador. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Galera, está chegando o Dias dos Pais. Você pode comprar um presente maravilhoso para o seu pai. De repente você quer dar uma capinha do Botafogo, você pode dar. Aqui uma capinha parecida com essa. Começa aqui, que é um pouco mais moderninha, aqui da linha Fire. E você pode comprar uma garrafinha como essa daqui do Botafogo lá na GolCase. Se você utilizar o meu cupom, que é o canal do TF, você terá 5% de desconto. Comprando duas capinhas, você ganhará mais duas, totalizando quatro capinhas. Além de copos, carregadores, entre outros itens da nossa estrela solitária de General Severiano. Se você ainda não entrou na GolCase, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição. E o QR Code aqui, para você poder apontar teu celular. Entre agora na GolCase. Galera, presentaço para o Dia dos Pais, hein? Presentaço mesmo. Desde o caso Manafá, a gente aprendeu uma coisa, né? Uma negociação só pode ser dada como certa quando está assinada. E o caso do Matheus Martins é um destes casos, né? O jogador que estava com uma negociação praticamente sacramentada, o famoso acordo encaminhado com o Botafogo, não está mais. Houve alguns problemas nas últimas horas e vou explicar para vocês. O GE, inclusive, trouxe uma matéria falando sobre isso. A gente até conversou parcialmente na live pós-jogo a respeito desse tema. Hoje existe um grande X da questão. Da parte de você ter um percentual. Inicialmente, o acordo era da aquisição de 90% dos direitos econômicos do Matheus Martins por 10 milhões de euros mais bônus. Porém, a Udinese mudou os termos. Colocou 70% pelos mesmos 10 milhões de euros. O Botafogo tinha que dar a resposta até ontem para a Udinese para que a negociação fosse sacramentada. E houve, isso é uma apuração minha, uma resposta do Botafogo sendo colocada até o final da noite. Que era o pedido inicial da Udinese. Tentando ajustar ali os termos contratuais. Essa mudança de valores, de você sair de 10 milhões por 90 para 10 milhões por 70. Transformou a negociação, isso visão do Botafogo, ruim pela parte financeira. Além disso, no meio do caminho houve uma avaliação. Após a lesão do Júnior Santos, o Botafogo precisaria de um jogador pela direita. E aí, na minha opinião, é uma avaliação equivocada. Se você pega o mapa de calor do Matheus Martins, ele faz as duas pontas. Tanto à direita quanto à esquerda. Essa avaliação é equivocada que ele não faz o lado direito. Segundo a matéria do GE, um outro ponto, e isso é uma informação deles. Eu não tinha essa informação. É de que houve um ponto em relação à cláusula de solidariedade. O que é cláusula de solidariedade? É dos jogadores, quando eles surgem, cada clube formador tem um valor a ser recebido. E o Matheus Martins tem a cláusula de solidariedade a ser paga para o Fluminense, equipe que lançou o atleta. Valor de aproximadamente 300 mil dólares. Pela cotação do Real de hoje, 2 milhões de reais. E pelo Botafogo, quem deveria pagar esse montante, a equipe das Laranjeiras, não seria a gente. E sim, a equipe da Udinese. E esse é outro ponto que está sendo resolvido. É esperar as próximas horas para entender o que vai acontecer. Mas a negociação, pelo menos ontem, deu essa esfriada, né? Nos últimos dias, ela esfriou um pouco. Claro, você tem pessoas dentro do Botafogo que são favoráveis pra caramba à chegada do Matheus Martins. E pessoas dentro do Botafogo que acham a operação mais cara. Particularmente aquilo que eu falei com vocês na live pós-jogo de ontem. Eu acho um jogadoraço. Um atleta que o Botafogo pode comprar por 10 milhões e vender por 25. Daqui a uma ou duas temporadas. Tem muito potencial. É um jogador com muita qualidade. E já com uma experiência, com uma bagagem europeia bem considerável. Mas o dinheiro não é meu. O dinheiro é do Textor. O dinheiro é da Eagle. O dinheiro é do Botafogo. Posso entrar ali nesse pormenor. Porque não é comigo, né? Mas a avaliação técnica de que ele pode se complicar por não jogar pela direita. Essa avaliação técnica pra mim é errada. Mas falem aqui. Vocês investiriam até o limite no Matheus Martins? Ou partiriam para outra opção? Falem aqui embaixo. E vamos ouvir o técnico Arthur Jorge. O que ele fala a respeito do jogo de ontem. E também da campanha do Botafogo nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bem, em primeiro lugar, falar sobre o jogo. Tal como prevíamos, um jogo muito difícil para nós. Um jogo que antecipadamente falámos sobre a dificuldade que queríamos ter aqui hoje. num campo também ele muito difícil, frente a um rival direto. Uma equipa que luta também para estar nas primeiras posições da classificação. E essa dificuldade sentimos ao longo dos 90 minutos. É verdade. Tivemos alguns momentos em que fomos capazes de controlar melhor o jogo do que outros. Hoje acho que foi essa a dificuldade que tivemos. Foi termos capacidade para podermos ter mais controle sobre o jogo. Até porque o jogo abre com dois penaltis logo nos primeiros 10 minutos. Acaba por pedir para que o jogo pudesse ter mais dinâmica. Mas faltou-nos um bocadinho disso. Mais critério com bola. Acima de tudo, para podermos ter aquilo que é mais próximo do nosso ADN em termos de jogo. Sermos capazes de conseguirmos trabalhar de forma a conseguir chegar à beliza contrária com mais critério, com mais qualidade. Não conseguimos tanto isso. Naquilo que é o comportamento defensivo. Tivemos, principalmente em zonas mais altas, também alguma dificuldade por isso. Mas também reconhecer que, do outro lado, são uma equipa com bons valores individuais. Coletivamente também muito forte. E, portanto, é mais um ponto somado. Isto, no final de contas, é isso que vai fazer com que possamos olhar para a nossa classificação de forma a que possamos ficar satisfeitos ou não, em função dos pontos que consigamos. E este foi um ponto mais somado. Portanto, um ponto ganho para mim naquilo que é este trajeto. Terminámos esta primeira volta com 40 pontos. 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso de Botafogo. Falta outra metade. Consistência será sempre muito importante de nós a ter. E se hoje não tivemos mais por cima do jogo, tivemos pelo menos a consistência de manter os resultados e não perder, conseguir tentar somar e conseguir-se dar mais um ponto nesta altura. Sobre a questão estatística, é um dado importante para mim, pessoalmente. É uma meta em que nós trabalhamos inconscientemente também em busca dela. Para nós é importante ter essa capacidade ofensiva. Portanto, fazer golos em todos os jogos é sinal de que a equipa tem uma direção muito bem definida. E são marcas que nos vão sempre acrescentar, agregar naquilo que é o trajeto que fazemos e que procuramos diariamente para podermos encarar cada um dos jogos com o seu objetivo. Fazer a gol na bolsa contrária, acima de tudo isso. Tamo juntos, meus amigos. Tamo juntos, minhas amigas. Volto ali por volta de uma e pouca, duas horas com o nosso Almoço com o TF e, claro, a noite com o nosso Noite Alvinegra, os três vídeos desta quinta-feira. Valeu, tamo juntos. Fogo neles. Pra cima deles. Fogão sempre fogão. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho